Hello pessoas, Daniele Dornelas aqui novamente e hoje eu queria trazer um vídeo um pouquinho diferente dos últimos que eu tenho colocado aqui que não é sobre planejamento, mas é uma indicação de livro, tá? De livro com cunho financeiro, mas assim, ele é uma história que é o homem mais rico da Babilônia o que é legal nesse livro é que ele não tem muitos termos técnicos, né? Isso é muito importante, ele serve pra qualquer pessoa não precisa entender de finança pra ler esse livro, porque ele é uma narrativa muito legal, é quase que uma história, um conto, né? onde você vai aprendendo algumas pilulazinhas em relação à vida financeira, não trata de educação financeira, não tem nada técnico aqui não fala de nada disso, fala de vida mesmo, conta uma história e com essa história você começa a aprender um pouco sobre a relação com o dinheiro e, né? Algumas dicasinhas que o homem mais rico da Babilônia dá pro seu discípulo então fica aí a dica de leitura, o homem mais rico da Babilônia é um livro muito bacana e eu sempre indico pra quem me pergunta de livros de cunho financeiro pra ler por se tratar de uma história, eu acho bem bacana iniciar por esse, que aí, principalmente pra você que gosta de ler, né? e quem não gosta de ler, também é bacana começar por ele, porque é uma leitura muito gostosa então, dica de leitura, o homem mais rico da Babilônia ah, eu comprei esse livro no Amazon, mas eu acredito que não seja muito difícil de encontrar em qualquer livraria tá bom? Mas eu normalmente compro lá no Amazon todos os meus livros então, já fica aí a dica de leitura e onde você vai comprar o custo, normalmente, acho que eu comprei uns 30 reais eu também já vou deixar essa informação, porque provavelmente alguém vai me perguntar então, fica aí a dica de leitura fiquem com Deus e até a próxima muita luz pra você a dica de leitura